É o décimo aniversário do Penafiel Parque Hotel. Esta noite é uma noite de gala, com inúmeros convidados muitíssimo especiais nesta cidade de Penafiel e nós viemos dar os parabéns a esta belíssima unidade hoteleira. Nesta noite comemorativa de 10 anos deste Parque Hotel, qual é o teu desejo para esta gestão? Sobretudo que se prolonguem para muitos anos e sobretudo dar os parabéns porque geralmente uma unidade hoteleira, qualquer provisão, qualquer negócio que tem uma durabilidade de 10 anos, é um esforço muito grande que os próprios proprietários muitas vezes fazem. Portanto, continuar 10 anos com esta belíssima decoração que este hotel tem e da maneira que me recebem as pessoas, só quero desejar os parabéns e desejar mais 10, 10, 10, 10 para adiante. Estão 10 anos e que venham outros 10 com muito sucesso como estes e acho que o Penafiel Parque Hotel é uma referência tanto no concelho como na região. Desejo felicidades e muito sucesso aqui à unidade hoteleira que realmente representa aqui a cidade de Penafiel a um bom nível e que a cidade e esta unidade hoteleira se desenvolva como tem vindo a acontecer na cidade nos últimos anos. Está de parabéns aqui ao Penafiel Parque Hotel por este décimo aniversário, queria felicitar a Mafalda e agradecer o convite. 10 anos e foi precisamente há 10 anos que eu vi este hotel nascer e este hotel é para mim como se fosse um membro da família uma vez que geralmente é aqui que eu celebro todos os momentos importantes da minha vida, da vida da minha família. Portanto, este hotel diz-me muito, está de parabéns ao hotel e não esquecer, está de parabéns também a Dona Mafalda que é a alma e o coração desta casa. Muitos miminhos aqui para o hotel, eles merecem? É verdade, merecem. São 10 anos de muita qualidade, muitas boas festas e de muitos bons momentos. O maior sucesso que continuem é fazer muitos mais, 10 anos é 10 anos que fazem, não é? É 10 anos de vida. Que seja por muitos mais 10. A continuação de muito sucesso, eu conheço este hotel, inclusive eu já estive aqui numa exposição em que estava aqui também a expor alguma da minha joalharia. É um hotel excelente, com excelentes condições, dá muito sucesso e portanto a mensagem é que os próximos 10 continuam a ter o sucesso que estes 10 tiveram. Ninguém descreve este décimo aniversário como a Mafalda. Mafalda, umas palavras realmente para quem está lá em casa a ver-nos. É um dia de muita emoção. São 10 anos e passaram muito rápido. e tenho uma sala linda, linda humanamente, pessoas lindas que me enchem o coração com a sua presença. Sei lá, não estou assim muito em condições de falar porque estou emocionada, mas estou muito feliz. Primeiro quero dizer que está assim, gente muito gira e o que eu tenho que dizer é parabéns ao hotel por mais um aniversário, desta vez o décimo aniversário e que façam mais 10, mais 10, mais 10. Por isso, desejo-lhe toda a sorte do mundo para os donos do hotel e para que tudo resulte cada vez melhor. Que sejam muitos mais anos pela frente e que as coisas continuem a correr bem. Já conhecias o Parque Hotel? Já conhecia. Já estive cá em umas conferências há algum tempo e é um excelente espaço. Apesar de estar pertinho do sítio onde eu moro, às vezes é motivo de uma escapadela também, por causa do spa e das condições que o hotel tem aqui. E gosto muito. É realmente uma valência importantíssima este spa aqui, porque todos nós, com a vida tão ativa quanto temos, precisamos um bocadinho de relaxar, não é? É isso mesmo. E quem tem a vida muito preenchida, quando temos um bocadinho livre, temos que ocupar bem este espaço e as escapadas são importantes, não é? Há gente muito gira, convidados especiais e gente muito linda e o que eu desejo é realmente muitas felicidades e muita sorte. É ótimo sabermos que temos unidades, assim como esta, de prestígio, a Norte do país. O Norte começa cada vez mais a dar cartas em hotelaria, não é? Sim. Sim, o Norte está overbooking diariamente. Diariamente aterram cá pessoas de toda a parte do mundo para visitar a nossa cidade, nomeadamente a cidade do Porto. Usavelmente aqui depois vão visitando outras cidades que circundam o Porto. E penso que aqui também tem muitos clientes estrangeiros que vêm cá visitar a cidade de Penafiel e ficar alojados neste hotel. Nós precisamos que estes espaços continuem aqui no Norte, não é? Para poder acarinhar a quem nos visita. Estamos muitas vezes a convidar amigos para virem cá também, desde espaços de exposições e para ir vindos que há cá e aconselhamos estes espaços, claro, não é? Efetivamente, esta noite reunimos aqui, por exemplo, neste hall de entrada, centenas e centenas de personalidades que acariam este hotel. Esse carinho é realmente fundamental, é fruto de muito trabalho. Sim, é fruto de muito trabalho e ao longo destes anos são eles que nos motivam e que nos dão alento para continuarmos a trabalhar sempre na linha da frente e espero corresponder às expectativas e não defraudar. Estou muito feliz de estar aqui, a gente amiga e merece, efetivamente, que se faça esta homenagem porque eles merecem. que se diga que o Penafiel Parque Hotel é um hotel que sabe receber e de família. Portanto, fica o convite. Muitos e muitos anos de vida ao Penafiel Parque Hotel. Muitos e muitos anos de vida Muitos e muitos anos de vida